O coração de um atleta, ele é diferente do coração de uma pessoa que não treina. Esse é o nosso vídeo de hoje. Olá, irmão de água! Estamos de volta aqui no canal 100% Peças Subaquáticas no Brasil. Sou o Leandro D'Água e hoje eu tenho um assunto massa para a gente conversar. Eu vou falar sobre a importância do treino. Para você melhorar o seu desempenho em seus treinos, você precisa de uma atenção especial ao consumo máximo de oxigênio. Que é dado como VO2 máximo. Como assim, cara? Para eu melhorar o meu VO2 máximo, eu tenho uma sequência de coisas que vão fazer com que o meu coração, a cada bombeada, ele mande mais oxigênio para a corrente sanguínea. Se eu consigo diminuir o meu batimento cardíaco, automaticamente eu consigo ter um melhor desempenho no mergulho. Eu consigo ficar mais tempo embaixo da água, sem respirar. Para eu melhorar o meu consumo máximo de oxigênio, eu tenho duas variáveis fisiológicas. que é VO2 máximo, que é igual ao débitro cardíaco máximo e a diferença artéria venosa de oxigênio máximo. O débitro cardíaco máximo é a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. E a diferença artéria venosa de oxigênio máximo é a extração do oxigênio. Do oxigênio. Tá bom? Só para vocês não se perderem aí. Então, o débitro cardíaco máximo é a quantidade de batimentos por minuto. Essas duas variáveis têm tudo a ver para eu aumentar esse VO2 meu. Muito bem. Dentro dessas duas variáveis, eu tenho aqui mais duas variáveis que é a frequência cardíaca máxima com o volume sistórico máximo. Já eu explico que tem que é o volume sistórico máximo. A frequência cardíaca de um mergulhador é ainda mais baixa do que um atleta por aí. Por que disso, cara? Porque acontece outra adaptação fisiológica chamada de reflexo de imersão. O reflexo de imersão, ele faz com que ao eu entrar no meu aposo, o meu corpo já entenda que é ali no meu ambiente, meio propício, e faz com que o meu batimento cardíaco diminua. O seu batimento cardíaco, a sua frequência cardíaca, ela vai diminuir conforme a sua idade. Passou os 30 e poucos anos de idade, começa a ter esse declínio do batimento cardíaco, da frequência cardíaca. E o mais interessante de tudo é esse cara aqui, chamado de volume sistórico. Cara, o volume sistórico é a quantidade de batimento cardíaco, é a quantidade de pulsação do coração. Então, eu tenho a quantidade de batimentos cardíaco, eu tenho a quantidade de pulsação. Eu vou desenhar aqui, dois corações. Dentro do coração de um cara que não treina, a cavidade dentro do coração de uma pessoa comum é X. A cavidade é X. Vamos supor que é essa daqui. Aqui dentro tem um acúmulo de sangue. Esse acúmulo de sangue, cada vez que o meu coração bombeia, por um desistórico, ele envia esse sangue aqui de dentro para a minha corrente sanguínea. Muito bem. Já o coração de um atleta tem essa cavidade diferenciada, maior. Então, aquele cara que não treina, suponemos que tem essa cavidade aqui. Cada vez que o coração bombeia, manda esse sangue que está com o nó ali dentro para a minha corrente sanguínea. Esse cara aqui, ele é muito maior, que é chamado de hipertrofia excêntrica cardíaca. Essa hipertrofia é feita exatamente com treino, exatamente com dedicação, corrida, pedal, caminhada, natação, mergulho, caminhada, pedal, natação, treino, musculação, excelente também. Essa hipertrofia acumula mais sangue dentro do coração e cada vez que esse coração faz ele manda mais sangue para a corrente sanguínea e automaticamente ele não precisa trabalhar tanto quanto no coração de um cara que não treina. Então, eu estou em estado de repouso, meu batimento cardíaco é entre 49, 50, 51. Quando eu parto com mergulho, a corrente se reflete de imersão, automaticamente meu batimento cardíaco vai lá para baixo, 30 e poucos batimentos cardíacos por minuto. O cara que não treina, o coração tem que trabalhar mais. Aí vem o sedentarismo, aí vem a falta de mobilidade nas articulações e a sequência de coisas que vão subtrair o tempo de apneia do cara. Então, se eu tenho um coraçãozão forte, malhado, trabalhado, eu não só consigo um melhor desempenho no mergulho, quanto eu consigo uma melhor qualidade de vida. Eu reduzo muito os problemas de infarto, eu reduzo demais os problemas cardiovasculares, porque eu trabalho esse coração meu. Certo? Por isso que eu falo que o mergulho não existe algo paralelo com ele. É algo muito rico. Eu ganho uma melhor concentração por causa do yoga, eu exercito o meu corpo, eu ganho uma melhor qualidade de vida. como pai, como esposo, como irmão, como amigo, como tudo, que eu estou sempre disposto. Eu ganho, além do meu desempenho no mergulho, algo melhor ainda, porque eu consigo ficar mais tempo embaixo da água, eu consigo deslumbrar melhor as coisas, eu consigo discernir melhor as coisas. Então, o mergulho é muito top, cara. Beleza? Se você quer ter um bom desempenho no mergulho, você precisa treinar, conhecer. Por isso que eu sempre digo, mergulho não é intuitivo, cara. Procure aprender, procure um curso. Eu vou estar em Abadiânia agora no final de semana, no segundo final de semana de outubro. Eu vou estar em Curso Seguro no terceiro final de semana de outubro. Vamos para Recife aqui uns dias. Aqui em Brasília vai ter curso, vai ter curso em Goiânia. Então, procure conhecimento. Não fique só esperando o mundo, os problemas se alinharem, não. Quando você faz um curso, você encurta caminhos também. Certo? Você encurta caminhos. Você ganha, em cedo, sábado e domingo, uma experiência que você demoraria cinco anos por aí, ou mais, para você adquirir. Tá bom? Então, aproveitando a deixa, e falar para vocês, procurar um curso de mergulho de alto nível. Beleza? Então, um assunto bacana. Se eu consigo ter uma hipertrofia melhor do meu coração, isso aqui de forma fisiológica, tá? Eu melhoro, sim, o meu VO2 máximo. Beleza? Forte abraço. Eu vi vocês amanhã aqui no Novo Mergulho. Tchau. 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 Tchau.